A Europa não estava indo nessa direção depois da Segunda Guerra Mundial, mas agora mais uma vez está indo nessa direção. Estamos todos curtindo isso. Quando realmente acontece, dizemos, ah, estamos chocados, estamos chocados. Sem guerra, muita gente não consegue sobreviver. Se este e este não resolverem seus problemas, os problemas do mundo nunca irão desaparecer. O que eu considero, talvez até simbolicamente, como uma mensagem simbólica, que um dos mais férteis, talvez o solo mais fértil da Terra, está em um país que agora está em guerra, na Ucrânia. Então, o que talvez, o que podemos dizer sobre isso? Ou, com base nas minhas informações, o solo extremamente fértil da Ucrânia tem até 4 metros de solo negro, o solo mais fértil da Terra. Então, como nós, o que fazemos? Veja, a questão é essa. Quando nações do mundo inteiro, quase sem exceção, felizmente, a Europa não estava indo nessa direção depois da Segunda Guerra Mundial, mas agora, mais uma vez, estão indo nessa direção, quase todas as nações investiram uma enorme quantidade de dinheiro na construção e estocagem de armas, armamentos, bombas, mísseis, bombas inteligentes. Não sei como uma bomba pode ser inteligente. É a coisa mais estúpida a se fazer. É a coisa mais estúpida a se fazer. Veja, ao menos se eu brigar com você com uma espada, um pau ou algo assim, há algum prazer animalesco primitivo ligado a isso? Mil pessoas estão sentadas aqui, você simplesmente joga uma bomba, todas elas morrem. Eu não sei o que há de inteligente nisso. Eu não consigo entender isso. Mas eles estão falando de bombas inteligentes, em que dizem que, à distância de 3 quilômetros no céu, eles podem jogar a bomba em sua casa pela janela? Eles estão muito orgulhosos disso. Então, isto não é em uma nação, é no mundo inteiro, está bem? Então, todos nós, como pessoas, estávamos todos pensando, todas essas bombas estão sendo guardadas para entretenimento, para exibição, ou são obras de arte. O que você acha? Um dia serão usadas. Sim ou não? Terão que ser usadas em algum lugar. A questão é em quem? A questão não é se serão usadas ou não. A questão é apenas onde e em quem, não é? Portanto, quando estão sendo estocadas, estamos todos de acordo com isso? Em todos os filmes, não existe um filme sem uma bomba, ou pelo menos uma cara quebrada. Estamos todos curtindo isso. Quando realmente acontece, dizemos, estamos chocados, estamos chocados. Não funciona desse jeito a vida? É por isso que estou lhe falando sobre o solo? Você irá chorar depois do desastre? Ou será você a geração que reverterá o desastre? Essa é a única escolha que temos? Porque esse é o nosso tempo no planeta. Como fazemos nossas vidas é nossa vida, não é? Sim. Então, as guerras são quase inevitáveis, porque economias são construídas com base na guerra. Sem guerra, muitas pessoas não podem sobreviver. A maior indústria do planeta é de armas e material bélico. Como não irão usá-las? Se eu estou fazendo armas e balas, e eu vendo para você, e você não atira nenhuma bala, eu fico decepcionado com você. Olá? Isso aconteceu, eu estava no Fórum Econômico Mundial. Na ocasião, a guerra sudanesa estava acontecendo. Você sabe, uma guerra terrível. Mais de 260 mil pessoas morreram, das quais 50% eram crianças com menos de 6 anos de idade. Você acredita? 130 mil crianças morreram em uma guerra. Então, naquela ocasião, algumas estrelas de cinema e outros foram lá e carregando uma, sabe, uma criança africana é sempre um troféu. Você carrega essa criança e tira fotos para a publicidade e tudo isso está acontecendo. E eles mostraram um vídeo onde todos esses combatentes ou soldados, ou do que queira chamá-los, indo nessas caminhonetes, simplesmente atirando para o céu, ok? Eu disse, olha, esses caras, se eu tiver uma briga com você, eu preciso pelo menos atirar em você. Se eu estiver atirando para o céu, isso significa que eu tenho um estoque abundante de balas, não é? Um estoque abundante. Do contrário, eu não estaria atirando nas nuvens. Se eu estou lutando uma guerra, quando atiro, quero que alguém morra. Sim ou não? Olá? Eu não vou atirar para o céu, mas eles estão atirando para o céu com armas automáticas continuamente. Eu disse, veja, alguém está fornecendo muitas balas para eles, certo? Do contrário, ninguém atiraria para o céu. Eu disse, existem 62 indústrias no mundo que fabricam balas desse calibre. Eu lhe dou os endereços. Você irá prendê-los? Não. Você irá para a zona de guerra e pegar uma criança e fazer drama? Tudo o que precisa fazer é, se você tirar as balas, uma vez que elas acabem, talvez eles golpeiem uns aos outros. Mas não dá para matar tantos com espadas, pelo menos. Se você não pode transformar o ser humano, pelo menos devemos enfraquecê-lo, não é? Olá? Enfraquecê-lo? Sim. Enfraquecer no sentido de arrancar suas presas, pelo menos. Se a transformação for possível, fantástico. Se não for possível, pelo menos o empoderamento deles deve ser diminuído, não é? Então, não temos a intenção de parar a guerra. Sejamos claros sobre isso. Quando acontece conosco, ou quando acontece perto de nós, iremos chorar. Quando acontece em algum outro lugar, é drama. Essa atitude desumana para com a guerra e a matança, e o sofrimento que as outras pessoas passam, nós devemos sair disso? Porque a maioria das coisas cruéis acontece não necessariamente por causa de intenções cruéis, simplesmente por apatia. você dorme por toda a vida. Dormir é um crime? Olá? Dormir é um crime? Olá? Não. Dormir é algo bom. Mas se você dormir por toda a vida, sua vida é um desastre. É isso que está acontecendo com o mundo, tanto em termos de solo, quanto em termos de guerra. Isto é o que está acontecendo. Nós dormimos enquanto passa. Depois da Segunda Guerra Mundial, formamos a Liga das Nações, fizemos as Nações Unidas. A ideia era, nunca mais essas guerras acontecerão, certo? Não só na Europa, mas para o mundo inteiro, nunca mais acontecerá. Mas, desde então, quantas guerras? Na verdade, se você olhar bem, não tivemos um dia sequer de trégua neste planeta, depois da Segunda Guerra Mundial, sem pelo menos uma batalha acontecendo em algum lugar. Então, nós temos problemas. Temos problemas econômicos, temos problemas de propriedade, nós temos problemas, certo? Essa é a ideia de formar as Nações Unidas para que nós lutemos com nossas palavras para resolver nossos problemas. Não estamos em uma terra do faz de conta em que não temos problemas. Nós temos problemas. Nós realmente temos problemas, não é? que dois grupos de pessoas acreditam que isso é isso, aquilo é aquilo, lá. Mas esta é a ideia de se formar uma plataforma que resolveria os problemas? O que aconteceu? Nós a empurramos para o lado e fizemos o que queremos uns com os outros. Então, quando começou o século XXI, todos disseram, este é o século XXI, esta é a era da informação, da tecnologia, isso, aquilo, sem guerras. Diga-me, quantas guerras no século XXI? Quantas nações foram destruídas no século XXI? Muitas. Muitas. Muitas para 22 anos, não é? Então, como acordamos? Olha, essas são coisas que não dá para você mudar de um dia para o outro, mas a primeira coisa é que, em seus corações, a sua raiva e seu ódio devem sumir. Eu tenho que lhe contar isso. eu costumava ir a muitas conferências mundial da paz numa certa época. Durante dois anos, dois anos e meio, eu participei de várias conferências internacionais. Então, eu vi, para muitas pessoas, essa vida de conferências por si só é uma profissão, elas estão vivendo disso. eu sou o único idiota sentado ali pensando que estamos trabalhando para a paz mundial. Então, eu estava em uma conferência bem importante, 42 ganhadores do Prêmio Nobel estavam participando, e alguns ex-chefes de Estado, e tudo mais. porque quando são chefes de Estado, eles fazem guerra. Depois que se aposentam, eles falam sobre paz. Esta tem sido a maneira do mundo. Então, eu estava ali, e era o terceiro dia, já de tarde, um ganhador do Nobel, em particular, era a sua vez de falar, e depois disso, eu iria falar. Então, ele subiu, e não havia, esse palanque aqui é um pouco exposto, lá era um palanque realmente grande, você sabe, aquela coisa de madeira. Então, ele foi, ficou de pé atrás daquilo, e abriu sua pasta. Ele olhou para baixo, e não levantou mais sua cabeça. Ele leu 42 páginas. E eu estava sentado na fila da frente, tentando captar cada palavra, e eu estou observando cada página, 42 páginas ele virou, Então, olhei em volta, o salão estava completamente pacífico. Porque todos, exceto os seguranças e alguns funcionários que estavam de pé, todos tinham caído no sono. Então, eu pensei, isto é a paz mundial, com certeza. E aí, era a minha vez de falar, e eu disse, olha, nos últimos três dias, eu ouvi tantos discursos bombásticos sobre gerar paz mundial, mas eu lhes pergunto sinceramente, quantos de vocês podem colocar a sua mão no coração e dizer que sua mente está em paz? porque se sua mente não está em paz, se você não pode fazer sua mente ficar em paz, fazer o bendito mundo ficar em paz está fora de questão? Porque o que você está vendo no mundo é uma manifestação maior do que o que está acontecendo nas mentes humanas, não é? Se não existissem seres humanos no planeta, o mundo é pacífico, não é? Então, eu perguntei, por que na palestra da tarde todos uniformemente tinham caído no sono? Sabe, houve uma certa unanimidade nisso, exceto eu e o leitor. Ele não era um palestrante, era um leitor. Todos caíram no sono. Então, eu perguntei, o que aconteceu? Eles disseram, não, Sadguru, ontem à noite foi o festival da Bacardi. Ah, bebida de graça? Então, todos ficaram em paz. Aquela foi a última conferência mundial da paz que eu participei. Então, vamos fazer um pedido para que nossas mentes fiquem em paz, mundialmente, e acho que é tudo o que Deus quer. Não, essa é a questão. Não, não podemos fazer com que a mente de todos fique em paz. Você pode fazer a sua ficar em paz, eu posso fazer a minha ficar em paz, ela pode fazer a dela ficar em paz. Esta é a única maneira de funcionar. Este é o problema. Falamos de um mundo, falamos de uma sociedade, falamos de uma humanidade. Não, tudo isso é só vocabulário. Existem apenas seres humanos. Se este e este não resolverem seus problemas, os problemas do mundo nunca irão desaparecer. eles se manifestarão de diversas maneiras? Então, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto